Olá, aqui é Cecília Valentim e estou aqui a convite do Museu Felícia Lerner para compartilhar com vocês um pouquinho de como eu tenho vivido essa quarentena, esse momento de reclusão que envolve todos nós. Bem, tenho lidado aqui com os meus medos e ansiedades, mas também estou grata por poder estar aqui na minha casa, com a minha família, de poder ter acesso à internet, ter condições para atravessar esse momento com maior tranquilidade, sabendo que muitas pessoas não têm o mesmo privilégio que eu tenho e que por elas eu também estou em casa, não só pela minha proteção, mas também para poder contribuir para com a proteção de todos. E tenho usado o meu tempo para me reinventar, para criar novas possibilidades, para realizar o meu trabalho com o canto, para refletir sobre os meus caminhos, para refletir sobre como essa experiência pode permitir que nós possamos reavaliar os nossos caminhos como comunidade humana e como comunidade planetária. Enfim, tenho também praticado yoga, lido, estudado e feito faxina lá naquele cantinho, aquele cantinho que normalmente a gente no dia a dia deixa para lá, aquele cantinho empoeirado, pretinho, vou lá e também limpo de forma mais detalhada e percebo que ao limpar esse cantinho eu também posso estar me liberando de poeiras velhas em mim. E tenho criado então esse novo cotidiano, um novo ritmo, que eu acho muito importante nós estarmos todos criando. Bom, gostaria de oferecer aqui para vocês um canto, um canto, um mantra que eu espero que vocês possam estar levando com vocês no dia a dia. É um mantra de Teresa D'Ávila, que é assim. Tudo estará bem, tudo estará bem, tudo estará bem, tudo estará bem. Tudo estará bem. Um beijo.